Bom dia, boa tarde pessoal, boa noite, eu senti uma certa dúvida para fazer, para juntar aqui os vídeos e eu resolvi fazer esse vídeozinho aqui simples, mas que como eu tive dúvida eu creio que muita gente vai ter dificuldade de achar essa ferramenta aí, mas vamos lá, para você juntar os seus vídeos um com o outro, vídeos separados na sua linha do tempo vocês vão ter que usar essa ferramenta aqui, essa ferramentinha aqui, auto-heeper, como é que funciona? Seus vídeos estão separados pela Thumber Line, pela linha do tempo, você quer chegá-los todos para a esquerda, quer juntar tudo aqui Então, vocês vão fazer o que? Vocês vão vir nessa ferramenta, se for na primeira linha do tempo, você vai marcar a primeira Affect Strakes, marca a primeira, clica no ícone e quando você puxar Para a esquerda, todas virão com você, juntos Fica bem mais fácil do que você ir lá, voltar, ir lá no final, voltar, pegar uma de cada vez Aí fica aqui embaixo, uma separada, se você quiser todas, mexer em todas, você vem aqui em Outracks Tá? Que aí você vai conseguir mexer em todas, em todas as partes dos vídeos, exemplo, ó, quando você puxar aqui, já vai vir em todo Entendeu? Ó, colocando na primeira, só mexe com essa aqui, colocando Outracks, você vai puxar todos os vídeos que tiverem na... Nas linhas do tempo, ok galera? Um vídeozinho que pode ajudar muita gente, desculpa a simplicidade Mas... O objetivo é nós aprendermos juntos Um abraço, Deus abençoe vocês Um abraço, Deus abençoe vocês Amém. 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 Amém.